E a cabeça dá para o gol, Roger! Gol do Corinthians! Fica com chance de cruzar a bola para a área. Numa hora dessa, dá certo! E o Roger comemora muito. Lá para o Pedrinho, Pedrinho de primeira para o Rodriguinho, coloca na área, é Roger! Gol! É do Corinthians, é do Roger! Aí vem o cruzamento que os chineses não queriam, era isso, não queria a ausência do Barroso na hora do cruzamento da bola na área. Lá vem o cruzamento, vem a bola para a área, o toque de cabeça! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Gol! É do Corinthians! Pedrinho para o Romero, para o Roger, posição legal, bateu para o gol! Gol do Corinthians! Roger, camisa 9! Este segundo tempo, 4 minutos, o Vitória tem para tentar. O Corinthians é quem fica perto com o Roger! Gol! Roger! Gol do Corinthians! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri